Isso é importante para os motoristas que costumam passar ali pela rua Alberto Stein, na velha. A partir de amanhã vai ter alterações no trânsito ali na região da Vila Germânica. Então vamos voltar a falar ao vivo agora com a repórter Jamili Cardoso para entender como é que vai funcionar e por quê, qual é o motivo dessa alteração no trânsito aí na Vila Germânica, Jamili. Olha, Joelson, é muito simples e a gente vai mostrar para quem está em casa. Esse cruzamento aqui da Alberto Stein com a rua Humberto de Campos, ele vai ser completamente interditado, fechado para o trânsito de veículos. Então o que a gente está vendo aqui nesse momento, a passagem de carros, motos e ônibus, não vai poder acontecer nessa quarta, quinta e sexta-feira. Durante esses três dias, esse trecho terá de ser fechado, que é para os trabalhos serem intensificados para concluir essa parte da obra e liberar o trânsito antes da Oktoberfest. Faltam poucos dias para a nossa grande festa. Então atenção os motoristas, quais são as rotas alternativas durante esses dias. Quem for em direção ao bairro da Velha, pela faixa reversível da rua João Pessoa, ao chegar na interseção com o Humberto Stein, deverá seguir pela rua Herbert Hermut, até chegar na rua Itapiranga e assim acessar então a Humberto de Campos. E do outro lado, no outro extremo da rua Humberto Stein, o motorista pode acessar a rua Zenaide Campos de Souza, que é a rua do Fórum, ou até mesmo a rua Almirante Tamandaré, para seguir em direção ao bairro. Então, reforçando essa informação, na quarta, na quinta e na sexta, a partir de amanhã, e pode também haver alterações no trajeto do transporte coletivo. Já vai acontecer e toda a relação completa das linhas que sofrerão alguma mudança no itinerário está disponível no site da Prefeitura, lá nas notícias, em blumenau.sc.gov.br. Joelson, é com você aí no estúdio. Obrigado, Jamili.